Tem uma emboscada aqui no Cidade, hein? Um homem morto a tiros na porta de casa, na casa da ex-mulher. Ele tinha ido visitar o filho e foi executado na saída. E o que tá por trás desse caso? O que que tem aí? Nós temos a reportagem, então vamos acompanhar. O dono deste carro foi atingido por quatro tiros. Moradores do Jardim IP, em São José dos Pinhais, ainda pediram socorro. Mas Jackson, de 35 anos, não resistiu aos ferimentos. Amigos e familiares disseram aos policiais militares e também à guarda municipal que o Jackson veio visitar o filho de sete anos. Foi justamente no momento em que ele saiu da casa, depois de se despedir do filho, que ele acabou surpreendido e baleado no momento em que entrava no carro. O veículo estava estacionado em frente à casa da ex-mulher da vítima. Uma coisa, com certeza, a polícia já sabe. O assassino conhecia bem a rotina de Jackson. A delegacia de polícia de São José dos Pinhais é a responsável pela investigação. Um caso com motivo passional não está descartado. O nome de um possível autor, que seria morador da mesma rua, foi repassado à polícia. Vamos conversar com o Lucien agora, porque ele vai trazer informações para a gente sobre a polícia de São José dos Pinhais. A polícia está investigando esse caso, Luciano? Está investigando sim, Lúcio. E tudo indica, pela história que a gente acabou de ouvir aí com o Marcelo, que foi uma emboscada. Afinal, aparece que esse atirador conhecia a vítima, sabia exatamente onde ela estaria naquele horário, esperou e executou. Afinal, quatro disparos, né? Evidência claríssima de execução. E a polícia, como disse também o Marcelo, tem fortes indícios de que foi um crime passional. E a gente vai ouvir o que disse o delegado responsável pelas investigações. Fomos até o local do fato, identificamos a vítima, algumas desavenças pessoais ligadas à sua família, que possam ter motivado esse crime. Estamos identificando testemunhas, trazendo aqui a delegacia para tentar entender o que aconteceu. Até agora, o que nós temos de informação é que algumas desavenças pessoais levaram à execução desse jovem, que estaria ali no local apenas de passagem. Vamos verificar o que aconteceu, certificar todas essas informações para, com isso, conseguir prender os autores. Então tá aí, né? Uma investigação ainda muito preliminar, mas as características do crime, você está acostumado a ver aqui na tela do Cidade Alerta, tem tudo a ver com execução, com emboscada e pode ter uma questão passional aí no meio dessa história toda. A polícia de São José investiga este caso, Luiz. Pois é, o detalhe é que ontem nós estivemos lá no Jardim IP, hoje à tarde também, e não tem câmera de segurança nesse trecho, viu? Tem apenas uma câmera a cerca de 100 metros do local. Então, tudo é um mistério. A polícia vai ter que trabalhar e trabalhar duro para desvencilhar este caso também lá em São José. Olha como...